Fala galera, eu sou o Deizo Meizo e está começando mais um vídeo aqui no canal e estamos aqui com o Galaxy Note 20 Ultra e galera, o que acontece? eu estou aqui com esse aparelho, esse flagship da Samsung, esse Note e a bateria dele é sofrível, pelo menos para o meu dia a dia como eu vou mostrar aqui para vocês e o que ele tem feito é isso aqui aqui foi 6 horas e 43 minutos de tela mas a realidade, porque eu tinha carregado ali a realidade é que ele não chegou exatamente a 6 horas de tela aproximadamente então a média que eu tenho que fazer feito com esse cara aqui no uso real é por volta de 5 horas de tela em 120 Hz o primeiro passo é usar o carregador original que veio no seu aparelho não carregue por cabo USB junto a USB de computador e carregue apenas pelo carregador original que veio no seu aparelho deixe o aparelho ligado carregando até chegar a 92% quando finalmente o aparelho chegar em 92% a gente vai fazer o procedimento agora ainda conectado no cabo, tá? ainda conectado a tomada, carregando a gente vai abrir aqui o discador do telefone e vai digitar asterisco jogo da velha 0228 e quadrado o jogo da velha percebam, vai aparecer essa telinha preta e aí a gente vai clicar aqui em Start tá? isso tudo de forma rápida, tá? antes do contador subir para 93% vai aparecer essa mensagem e aí você vai clicar OK a tela vai piscar como vocês estão vendo e depois ela vai ligar de novo e você vai desbloquear o seu aparelho beleza, sai dessa tela agora a gente vai clicar aqui de novo no telefone tá? e agora a gente vai para a próxima etapa deixa eu diminuir um pouco o brilho aqui a próxima etapa agora a gente vai digitar mais um código aqui asterisco jogo da velha 9900 quadrado e já vai aparecer essa nova tela aqui com diversas informações muito cuidado para você não ativar e nem desativar nada e a gente vai rolar para baixo procurando uma informação chamada Low Battery Dump Low Battery Dump e a gente vai mudar isso daqui a gente vai mudar isso aqui basta clicar nele e ficou ON tá? mais nada a gente vai mexer e já podemos sair e fechar essa tela aí beleza pronto o procedimento está feito vai lembrar que o técnico fala que a bateria poderia cair olha mas aqui no caso não caiu mas o procedimento está feito ok? agora é apenas reiniciar o aparelho e deixar ele carregar até 100% e começar a usar para ver se isso vai melhorar ou não a bateria do aparelho ok? então vamos ver se esse procedimento agora vai realmente fazer resultado ou não e eu trago para vocês aí a experiência aí em uma semana ok? valeu galera agradeço a todos vocês aí valeu galera e se inscreve no canal aí para estar acompanhando mais vídeos aí sobre tecnologia sobre a família Galaxy Note Galaxy S e os dispositivos em gerais aí da linha Note e recursos que eu utilizo e que eu compartilho aqui nesse canal valeu e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo